A Suelen na Hora do Faro causou um verdadeiro caos dentro de A Fazenda 16 Vem comigo que você vai entender tudo que ela rolou, o que ela falou das próprias amigas Olha gente, lá dentro da casa nós já tivemos o pessoal agindo de forma completamente diferente O Sidney, o Zelove e o Zack ficaram debochando depois do programa Hora do Faro O Zelove disse assim, ó Eu fiquei impressionado com um carinho uma pela outra Um carinho nas plaquinhas E eles ficaram dando risadas Enquanto isso, a Flora, a Camila e a Júlia ficaram conversando ali sobre as plaquinhas que a Suelen deu A Flora disse, eu já falei da Suelen sim E aí ela cita que falava pelas costas, que não concordava com a atitude da Suelen Porém que assim, continuava sendo amiga dela A Júlia até diz que é normal falar uma coisa ou outra E aí o Sasha complementa dizendo o seguinte É, eu por exemplo nunca falei da Larissa Aí a Camila não gosta do Sasha falando isso, né? Pra que você tá falando de Larissa agora? Meio que dando uma bronca nelas ali Aí elas tentam se tranquilizar ali de que não estariam sendo canceladas aqui fora Porque pô, uma amiga delas saiu do programa e detonou elas Tanto é que a Camila diz o seguinte Tô com vontade de ir pra casa Aí a Flora faz parte do game, minha amiga Aí a Camila, eu sei, mas é tanta porrada Aí ela diz, ah, pra que ficar aqui, né? Se a gente vai acabar, né? Saindo Então você vê como que foi o nível O pessoal até mesmo falando ali de sair do programa Mas agora vamos ver quais foram essas plaquinhas E Mark, como você sabe se o programa só vai ao ar no domingo? Porque tem lá o Chico Barney, né? Que ele é um dos jornalistas que participam ali da Sabatina E ele revela tudo no Central Splash Então eu peguei as informações e trouxe esse resumão aqui pra vocês Inclusive as fotos que eu vou mostrar aqui foram tiradas por ele também, tá bom? Durante o programa Hora do Faro E isso não foi pro pessoal da casa Ela disse que não gostava do Sasha corrigindo ela E em certo momento ela diz, inclusive, que o fato das plaquinhas da Larissa Terem dado uma orientação ali acabou influenciando o jogo dela E aí vejam só as plaquinhas que ela deu para o Sasha Egoísta, joga sujo, palestrinha, mimimi e manipulador Mas pro Sasha já era esperado Porque, assim, ela já era inimiga do Sasha Já tava com uma relação ruim com ele E pro Zelove, olha só Ela deu ali grosseiro, cruel, desnecessário e covarde E ela deixou muito claro que não tem nada a ver com Zelove Por mais que o Zé fale palavrão, ela também fala Ela disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra E aí começaram as plaquinhas das amigas E por que ela deu plaquinhas negativas para as amigas? O que causou esse surto lá dentro? E a Júlia, por exemplo, é uma das que está mais bitolada com essa situação toda Porque a Suelen teve ali alguns VTs que ela conseguiu ver as meninas falando mal dela pelas costas Então ela viu ali a Júlia, a Flora, dizendo que a Suelen muitas vezes passa do ponto Que ela é difícil de lidar A Luana falando dela Inclusive a Suelen teria falado da Luana que Pô, se eu sou difícil de lidar Imagina essa menina que cuspiu na cara do Gilson E a Flora e a Júlia, a gente sabe muito bem que elas falavam até mesmo com o Sasha O Sasha descascando ali a Suelen E elas na conversa concordando Não, nisso é verdade Naquilo também Realmente a Suelen passa do ponto aqui Então eram amigas que falavam mal pelas costas E a Suelen viu tudo isso E tachou as próprias amigas como traidoras Olha só as plaquinhas que ela dá para a Júlia Inteligente, equilibrada, carinhosa, falsa e desleal Então aqui ela detonou a Júlia Mesmo que desse plaquinhas positivas para ela Para o Albert, gente, ela deu o seguinte Amigo, honesto, engraçado, alegre, lorde e educado Mas aí você deve pensar Meu, mas ela não brigou com o Albert várias vezes? Isso daqui, pessoal, foi ironia, tá? Ela deu plaquinhas irônicas Só que lá dentro o Albert entendeu que foi ironia Então não adianta você pensar Ah, será que isso vai modificar o jogo? Será que o Albert vai achar que tá certo por isso? Não, ele também entendeu Porque o Albert ficou dando lição de moral ali Sobre educação Que a Suelen deveria ser mais educada, enfim E a Flora talvez tenha sido a maior decepção da Suelen Porque a Flora falava pelas costas o seguinte Ah, eu não quero ser dupla da Suelen Porque a Suelen é isso, é aquilo Ela é difícil, ela fala palavrão, ela é explosiva E aí a Suelen detonou a Flora Diz que ela não sabe desenrolar Que ela não sabe se pronunciar direito E aí vejam só as plaquinhas que a Suelen deu pra Flora Prestativa Joga sujo Traidora, falsa e arrogante E a Flora ali dentro tentou se autoconsolar Não, gente, tá tendo um julgamento de cada um aqui E nós não temos o que se basear nisso, né? O que a Suelen viu, o povo não vê Cada um enxerga as coisas de uma forma Então a Flora tá tentando se equilibrar ali dentro E a Flora é muito planta, gente Ela não é nem cancelada porque ela é planta E a Suelen, ali na hora do faro Concluiu que as amigas terem falado mal dela pelas costas Seria um incentivo para o público cancelar ela Ela acha que talvez se as amigas não tivessem detonado ela pelas costas Mas aí, ela cita o seguinte Que se nem as pessoas que gostavam dela estariam do lado dela Imagina o público, né? Então, ela acha que as amigas influenciaram a opinião pública Mas e aí, você acha que a opinião pública influenciou esse hate Esse cancelamento pra Suelen? Eu acho que não Acho que a Suelen seria cancelada de qualquer forma Até mesmo porque essas falas das meninas aí pelas costas Nem repercutiam muito E quando repercutiam, elas repercutiam para o bem da Suelen E contra as meninas Tipo assim, ah, tá vendo? Até as amigas da Suelen não gostam dela Fica falando pelas costas Então, as meninas eram vistas como falsas E não queimava a Suelen isso daí Então, é claro, é uma perspectiva que a Suelen vai ter Mas não é o que procede E olha só as plaquinhas que ela deu pra Camila Covarde, traidora, arrogante, falsa, inteligente e generosa E aí, o que você acha? No final das contas, vai me dizendo A Suelen recalculou rota total Acabou com várias amizades, né? Que ela tinha formado lá dentro, aqui fora Eu acho que não vai continuar agora, depois dessa Bom, meus amigos, por enquanto é só Até uma próxima e tchau